Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Eu seria livre como um menino Eu seria exemplo do amor divino Eu seria o sonho, o seu amanhecer Se eu pudesse estar agora com você Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Eu seria livre como um menino Eu seria exemplo do amor divino Eu seria o sonho, o seu amanhecer Eu seria o sonho, o seu amanhecer Eu ia o sonho, o seu amanhecer Ah, se eu pudesse estar com você Tentaria estar pra todo mundo ver Tentaria estar com você